Bom, nós podemos esperar um trabalho que foi feito nesses últimos quatro meses, passando pela fase municipal, depois a fase regional que nós jogamos aqui em Vento, conseguimos classificar em primeiro, que nos possibilitou agora participar dessa fase semifinal, onde seis equipes participam, duas chaves de três, passam os dois primeiros automaticamente para a fase estadual e os dois segundos vão se enfrentar para disputar a terceira vaga juntamente com o Caxias, formar os quatro que vão jogar a fase estadual no próximo final de semana. Nesse final de semana em Lajeada, a gente vai procurar fazer tudo aquilo que foi trabalhado, vamos procurar manter aquela nossa estrutura de jogo, aquela maneira que nós jogamos na fase regional aqui em Vento, com algumas mudanças que a gente tinha programado, que era a questão de mais movimentação, mais posse de bola, uma valorização maior da posse, a nossa bola parada também, corrigimos algumas coisas que falhamos na fase regional e agora vamos, temos hoje o último treino, o nosso último encontro para preparar as últimas coisas, mais uns detalhes pequenos, algumas coisas pequenas que faltam ainda corrigir e a esperança é a nossa Aedes vir de lá com uma dessas vagas para que a nossa equipe da Farina consiga disputar o estadual.